olá pessoal mais um vídeo e hoje pessoal vou mostrar para vocês um pouquinho do meu domingo começando por ali é um pé de jabolão vou mostrar aqui pessoal estou aqui uma grotinha eu vim aqui pessoal buscar uma planta que eu passando aqui mas meu marido eu vi ela aí eu vim aqui buscar uma planta e trouxe umas marantas também pessoal para plantar estou querendo muitas lá em casa e não tem para quem andar eu vou plantar aqui perto aqui dessa grotinha vou plantar para mostrar para vocês a planta que eu vim buscar e a que eu vim deixar ó pessoal aqui tem muito pé de buriti ó muito mesmo a vinha era urgente catar aqui lá ó tudo é buriti mostrar de pé buriti pessoal mostrar para vocês ó pessoal buriti ó aqui eu cato também pessoal para fazer geladinha mostrar para vocês que tudo é pé de buriti ó ok aí eu vou caçar um lugar na sombra para mim plantar as minhas as marantas as marantas né as minhas que eu trouxe na verdade né as marantas que eu trouxe eu vou replantar aqui a gente tem que não é porque a gente vem tirar que a gente não não vai deixar uma não trouxe também pessoal para deixar aqui e vou levar uma planta que eu achei aqui na verdade é uma monstera mas eu não sei o nome específico só sei que é uma monstera eu vou mostrar já já para vocês oi pessoal a planta que eu vim buscar foi essa aqui ó essa monstera e ela é bem grandona quando meu marido tirar vou mostrar direitinho para vocês mas ela é linda viu eu não tenho dela dessa aqui eu tenho da pequena da pequena eu tenho eu vou tirar uma mudinha dessa aqui para mim ela é a pregada no pé de buriti ó tamanho das raízes dela vem até embaixo na verdade pessoal até embaixo aí vai subindo e é linda né ah vou mostrar para vocês as plantinhas que eu trouxe olha pessoal eu trouxe essa mambaia ó essa mambaia aqui ó e plantar liberando a grota essa maranta essa maranta aqui ó a folha tá murcha né que é um pouquinho longe lá da minha casa para cá e essa maranta arriscada aqui ó trouxe ela também e trouxe peraí ah pessoal eu trouxe essa maranta zebrina aqui ó aí eu vou caçar um um cantinho por ali ó na sombra que são plantas de sombra aí eu vou plantar ela deixar ali na sombra que aí a própria umidade das árvores da terra que é na sombra vai dar conta do recado não precisa ninguém molhar não e aqui pessoal tem cada plantas lindas ó olha essa daqui tá assim porque pega um pouco do sol aqui nessa parte mas olha o tanto que é lindo é lindo demais pessoal por aqui é só um pouquinho do meu domingo pessoal para vocês só um pouquinho eita olha pessoal essa planta aqui olha o tanto que é lindo da folhona vou mostrar mais vou ver se eu acho mais algumas plantinhas por aqui aí eu mostro para vocês você quer? meu rapazinho opa é esse aqui é meu caçula pessoal ó ele ama estar assim ó na natureza igual a mãe deixa isso comigo ninguém pode pessoal ó na folha verde dessa aqui eu não tenho não eu achei uma diferente ali eu vou ver se dá para eu ir lá mostrar para vocês ó minha companheirinha está aqui ó pessoal uma arboritinha eu acho que meu marido vai catar se ele for catar eu mostro para vocês ó pessoal essa sua mamãe aqui ó olha o jeito dela eu não vou lá ó porque ó peraí eu não vou lá porque ó é embrejado eu vou ficar atolada ali então eu não vou lá não mas olha o jeito dela é muito linda toda pintadinha dessa também eu não tenho aí agora ele vai tirar a a mosteira mostrar para vocês peraí tem uma já tirada lá só puxa olha é de boa para arrancar pessoal porque ela já está solta lá aí ele está só puxando ó tem que sair daqui olha aí pessoal o jeito dela deixa eu gravar de longe ó o jeito dela toda furada pessoal e é bem grande as folhas ó enorme tem uma folhinha nova ali ó mas é que eu vou levar pessoal essa aqui ó eu vou levar essa olha aí eu vou levar essa daqui só uma pessoal eu vou levar não vou levar muita não vou levar só essa aqui mesmo essas aqui eu vou colocar ali no pé do tronco ali que elas agarram de novo no pé de buritinho ó pessoal que eu achei por aqui ó aqui nós conhece por jardineira é cheirosa pessoal essa flor cheirosa olha o jeito dela muito cheirosa mesmo e eu vou levar também pessoal essa plantinha bem aqui ó que eu achei é uma comigo ninguém pode e eu vou levar também pessoal essa plantinha bem aqui ó que eu achei é uma comigo ninguém pode mas pinto começou a plantar ó as marantas tá cavando aqui tá cavando aqui pra poder plantar já plantou uma agora vai plantar as aliás zebrinha maranta zebrinha olha aí pessoal ó eu vim buscar pessoal mas também eu vim deixar ó deixei uma maranta arriscada não acho que é maranta arriscada deixei uma maranta esqueci o nome dela naruta coisa assim e uma maranta zebrinha acho três eu deixei três três maranta e vou levando três plantinhas também aí eu plantei aqui pessoal como eu já falei aqui tem sombra é claridade né que maranta precisa e matéria orgânica e umidade é bem úmidozinho aqui ó então é isso pessoal bora lá só pra vocês agora onde eu vou deixar a samambalha ó pessoal como eu já falei vou levando três plantinhas uma jardineira como eu mostrei pra vocês a comigo ninguém pode pintadinha e a amostéria grandona só três que eu vou levando e eu trouxe quatro plantinhas aí agora pessoal nós vamos nós vamos indo pra casa meu marido ali meu pequeno ali e meu cachorro agora nós vamos descendo aqui nós vamos indo pra casa agora ó pessoal tem bastante bananeira aqui ó só de buriti pessoal ó mostrar pra vocês mas tava lá em cima lá não agora nós estamos aqui perto da grota tem bastante perto da grota a grota ali ó ó pessoal tá aqui dentro da grota ó meu cachorrinho tá banhando água frinha pessoal tem bastante samambaia pra ali ó meu marido tá plantando vou mostrar pra vocês onde meu marido plantou é perto da água ó pessoal meu marido plantou aqui ó a outra samambaia samambaia filete confete a coisa simples não sei o nome dela se alguém souber deixa aí nesse comentário aí o jeito então é isso pessoal bora lá então é isso pessoal o vídeo o vídeozinho só um pouquinho do meu domingo pra vocês eu espero que goste do vídeo é eu espero que goste do vídeo pessoal deixa o like deixa o comentário e até o próximo vídeo aqui com essa com essa visão maravilhosa